Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Lista 10 by Inscritos ao Super Programa que vai a hora aos sábados, ao meio-dia aqui no canal. Se você ainda não é inscrito no canal, pra você participar desse programa aqui, se inscreve agora. Se gostar do vídeo, já dá aquele like maroto pra fortalecer aqui o canal, beleza? Sim, likezinho maroto. Bom, como é que funciona esse quadro? Você se inscreve no canal e escreve aqui nos comentários o tema que você quer ver no próximo sábado. O que tiver mais likes da galera vai pra comunidade, vocês escolhem o carro aqui e terão seu nome mencionado aqui no canal. Quem escolheu o deste sábado aqui foi o Robson Godoy. Parabéns Robson, você tem um belo nome. Lista 10 lasanhas que nem o Felipe, que é lasanheiro, teria coragem de ter. Segunda tentativa. Veremos. Mano, veremos. O primeiro eu já garanto que não. É, aqui não, aqui eu também não. Aí não, aí não. Bom, mas este quadro é um patrocínio da Auto Super História aqui. Nós podemos contar uma novidade. Quem voltou pra lojinha agora? A Motu! Motu, temos óleos Motu na lojinha. Temos óleo Motu pra você. Tem 4.100. Abriga, faz a briga, faz a briga, faz a briga. Aqui ó quem tá brigando aqui ó. Aqui ó, ó lá. Treta, treta. Aqui ó, ele tá brigando ó, brigando ó. Tá brigando ó. Aqui, porque qual que é a treta, você pode escolher o seu condicionador de metal. Você pode comprar o Militech a R$72,90, é isso? Ou o Nanotech a R$59,90. A diferença tá no preço, os dois funcionam. Fica aí pra vocês. Obrigado. Do menos votado para mais votado sempre, o... Deixa eu fazer assim pra ficar mais fácil. O Júlio, o Super Júlio César 5, falou ó, que Sarah Picasso, nem o Felipe que ama um francês tem coragem, então toma esse com o GNV. Nossa. Já é ruim. Mano, é assim... Aí você coloca o GNV... Aí piorou. Mano, eu acho que você tinha que fazer o seguinte, vai. Pega aquele taco. Você tem que passar o seu nervoso. Obrigado, eu sei. Deixa eu pôr na foto aqui. Tá certo, o Nanotech? Tá certo, o Nanotech? Deixa eu pôr na foto. Tá na foto aqui, a foto do cilindro ali atrás. Olha o cilindro, vai. Pensa que é o cilindro. Peraí, que eu não posso fazer assim. Cuidado com ela. Eu não posso fazer assim. Me pegar em mim. Eu vou me proteger. Tenho de me ver! Boa, muito bom. Certo. Bom, vamos às fotos do que Sarah Picasso... Mano, o cara ainda vende um bagulho desse por R$12.000,00. 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 Esse carro tem muita eletrônica, velho. Isso aí é uma bomba. É a roda... A roda... Ah, deixou ele menos pior. Ele parece um pão púmulo agora de roda preta. Ele tem essas rodas, eu acho. Estou conversando com essa roda. Eu não enxergo, não dá pra ver. Bom, tá aqui as fotos. Mostrando que dá pra você comer. Você ia gostar. Olha, eu ia andar igual um patrão. Agora não tá podendo fazer piada com o gordo. Ah, é verdade. Você viu, né? Mas eu sou gordo, eu posso. Meu, a galera agora não pode... Aliás, não pode fazer nada. Mais uns 10 anos, piada vai ser proibida. Vocês são chatos, pessoal. A gente tem que deixar a gente zoar. E não ficar mandando e-mail pra gente reclamando que a gente usou o seu carro. Exatamente. É isso aí. Não pode ser chatão, não. Tá aí, ó. Pra você comer o seu Mac, não. Eu comeria meu Mac. Na verdade, eu pediria pra minha mãe me levar no Mac. Mãe, me leva no Mac. Mas, filho, você mora... Mãe, eu vou aí. Passo, você entra no carro. Eu vou atrás. Você vai no Mac. Eu faço pedido e vou já comendo enquanto você me leva pra casa. É isso aí. E faria isso felizão. Tá aí. Que Sarah Picasso. Que nojo, velho, esse carro. Esse carro, realmente, eu que sou lasanheiro, não teria, velho. Nem pro Destruction Derby. Não, eu teria pro Destruction Derby. Ah, não. É que ele é meio combi. Você fica muito perto da hora. Ah, mas eu gosto, eu gosto. Você gosta? Não, eu gosto. Então, tá bom. Pra destruir, eu teria. Pra destruir, beleza. Então, beleza. Então, em nono lugar aqui, o Andrew Phillip. Ele falou aqui. Fala, galera. Beleza? Olha essa lasanha para o Felipe. Ele escreveu o meu nome errado. Errou. É FI com I. Mano, aqui, ó. Editor, põe meu nome aqui. Escreve certo. Põe aqui, ó. Ele vai escrever Felipe. Eu sei. Eu tô ligado. Um Citroën C4 com GNV. Mentira, velho. Meu. Os caras conseguem achar todo tipo de carro com GNV, velho. Mas é legal, hein? Eu não queria. O que é o C4 com GNV? Ah, é legal. Por 20 pau. Por 22.900 reais, velho. Esse carro é uma bomba, mano. É menos pior, velho. Imagina isso aí. Com a L4 lá, fazendo 5 na gasolina na cidade. Nossa, velho. Imagina ele quebrando o câmbio com a L4. Com o GNV. E o GNV quebrando o motor. É mais difícil também. Não ajuda, né? Bom, o carro parece bem cuidado. Tá bonito mesmo o carro. Ó, o carro parece bem cuidado mesmo. Tá bonito mesmo. É, belas fotos, ó. Ah, bonito, velho. Ó, galera, ó. Virou show na rua. Olha lá o altzão pagando. Pagando um sapo. Não, pagando um pau. Onde que é isso aí? Ah, não sei. Deve ser um lugar muito afastado aqui. O C4 é um puta carro. É um puta nave, né, velho? Carro que o GNV faz seguro? Faz. Puta, boa pergunta. Acho que faz. Por que não? Boa pergunta. Tem. Será que tem um tic-bonus aí, um tic-zinho? Bom, pelo menos esse cara não colocou foto do carro com o GNV pra me pistolar, mas se você quiser ver 10 carros com o GNV que eu fiquei nervoso aqui, de verdade. Vê ele pistolando e quebrando as coisas aqui, ó. Aí eu fiquei nervoso, velho. Aliás, hoje eu vou quebrar um bagulho aqui, mano. Já tô avisando aqui, ó. Deixa eu ver o que é. Já sei, eu já achei o bagulho. Já achou? Já. Tá bom. Se tiver mais carro com o GNV, eu vou ficar nervoso. Eu acho que vai ter. Os caras vão fazer isso aí pra tipo... Meu Deus do céu. Vamos lá. Já pega o bagulho já. Oitavo lugar. Nossa. Já pega o bagulho, né? Calma, eu vou ler, Felipe. O Júlio César em oitavo lugar. Fala, galera. Beleza? Classe A. Quase ninguém curte o carro. Muito menos faria um projeto em uma. Cara, eu gosto de classe A. Faríamos. Eu quero um classe A. Inclusive, um brother me ofereceu um classe A, que o classe A tá muito bagunçado, velho. Tá zoado? Tá, tá muito bagunçado. A gente gosta. Esse tá muito bagunçado. Vamos colocar uma P? Ah, mas eu queria um carro mais inteirinho. Pra usar mesmo? Eu queria um carro pra pôr uma P. Ah, por isso aí que você queria destruir. Não, não, não. Eu queria pôr uma P. Esse daí já tá detonado, né? Na verdade, esse carro já tá detonado porque ele é um classe A, né? Olha isso aí que louco. Imagina fechar a janela dele, traseira, soldar as portas. Olha só. Puta ideia. Interessante. Puta ideia. Bom, classe A, 190, 2001. O cara pede seis pau e meio. Quase o preço do kit GLV. Tá barato, né? Tá estranhamente barato, né? Esses carros são baratos. Olha a capa de volante. Nossa, estilo. Glose, hein? Meu Deus do céu. Você já dirige fazendo massagem. E olha que você viu que ela tem um bagulho simétrico. É esportivo, né? Lembra o volante do malandro. Meu, dá uns 12 cavalos. Olha essa capinha aí. Nossa, velho. Olha isso, mano. O urinho tá parecendo... Esse é aquele câmbio semiautomático. Você manja esse câmbio aqui? É aquele câmbio... Sério? Que esse é aquele que você programa a março? Você tá de primeira, põe segunda, só troca se você pisar na embreagem. Já viu isso? É tipo os caminhos. Não, eu não sei se ele é assim, gordo. Ele vai ser. Bom, pelo menos o cara não colocou foto de GNV. Ele não vai ter treta aqui, tá? Bem, poderia ser pior. Bancos e couros com GNV funcionando perfeitamente, velho. Meu irmão. Bom, em sétimo lugar aqui, o Robson Borges. Uma blazer faltando dois cilindros e com kit gás 0 a 100 em 14 minutos. Mas por 15 conto? Não, mas velho, ela é 2.4, gordo. Tudo bem. Não, mas como por 15 conto, velho? Maravilha. 15 mil reais ainda, velho. É uma blazer, velho. Mas você sabe o que você compra com 15 mil dinheiro? Vários carros. Não, aqui eu comprei vários carros já. Ou uma blazer. Não, mano, não é possível. Olha aí, tá bonita. O bagulho já é mano. Nossa senhora, olha essa capa de banco. Que nojo. Ainda bem que esses bagulhos são reversíveis. Nossa, meu Deus do céu. Eu tenho medo do que tem embaixo disso. É, deve estar zoado. Mas aí gasta 2 mil reais lá na limpa. Olha isso, olha o tanque de combustível assaltando a pessoa, velho. Deve ser isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Olha a foto do retrovisor. Aqueles retrovisores gringo, que gringo não, China, que você coloca que é maior, quando você dá ré para essa câmera, deve ser isso. Deve ser isso. Olha lá, tem dash cam. É isso mesmo, né? É. Que grava, né? É, deve ser. Nossa, parabéns, hein? Gravava a sua explosão com o kit de gás lá dentro. Olha só que legal. Nossa! Olha, adesivo de cowboy lá atrás. O cara é cowboy, mano. O cara é... Meu Deus, agora. É barretezão. Agora não, não é essa. A próxima foto. A próxima, a próxima. A outra. Agora, agora. Agora, agora. Peixe. Ah, olha o tamanho do cilindro. Vamos para outra foto que dá para ver mais. Olha, velho. E ainda cabe mais 5 mil lá dentro. Mano, para que o cara tem um carro com porta-malas grande e... Por que o cara tem um carro com porta-malas desse tamanho, coloca uma bomba dessa lá, certo? Para fingir que está economizando combustível e vai gastar dinheiro todo na manutenção do bagulho, velho. Velho, relaxa. Eu não teria mais essa bleda. Eu não teria mais essa bleda. Não teria mais. Eu não confio, né? Não teria mais. Relaxa. Vamos lá. Talvez esse eu teria. Em sexto lugar. Ah, não. Eu fui embora. Está cada vez pior. Eu fui embora. Está piorando. Está piorando. O Eric Romel mandou aqui, olha. Um belo de um Fiat tipo com GNV. Mano, um Fiat tipo, velho. Porta-malas de fibra. Se explodir, velho. Explore no Rio de Janeiro a Tampa, aqui em São Paulo, velho. Que vem com o ditado, pague uma bomba e leve duas. Uma lasanha para deixar o Felipe feliz. Salve para Castanhal parar. Salve para ganhar a área do Castanhal parar, velho. Velho, não vamos pistolar muito, velho. É só ver as fotos e vamos embora. Velho, é perigoso pegar fogo. Olha essas rodas. O computador, mano. Meu Deus. Nossa, velho. Isso aqui é perigoso pegar fogo. Mano, e a pior é que o carro não está feio de lata. Custa cinco pau, mano. E olha, ele não tirou foto da bomba, graças a Deus, velho. Ainda bem. Olha isso. A documentação é ok com o GNV. Demorou, mano. É melhor ir para o próximo. Quinto lugar. O Eduardo Zancam, mandou uma incrível MIVA 4x4. Carrinha pequeno que é só para fazer um swap de um AP Turbo e ser feliz. Mano, está ali um carro que eu teria, velho. Não é só que eu teria. Teria, mano. Teria. Inclusive, você lembra do Propper que tinha um escala? Lembra? Lindo, baixa? Baixa com uns pneuzinhos cravudos lá. Inclusive, se você quiser um pneu especial para colocar nesse carro aqui, tem o X-Bri lá, que é com letra banca, bonito. Tem vários outros também. Tem vários outros. Procura lá. Pneu free, link está na descrição. Pneu mais barato do Brasil. Se você ainda usar o cupom de desconto AUTOSUPER2020, você... Tem doisão ainda. Você ainda vai ganhar dois cheios de desconto. Meu, é o pneu mais barato com desconto. Pode ir para você ver. É muito coisa. Meu, de verdade. É muito bonito esse carro. Cara, por favor, se inscreve no canal. Olha aqui, zero. É importante você se inscrever no canal. Para o canal crescer, eu poder comprar um... A gente tem que comprar um bagulho desse, velho. Eu preciso, mano. Abaixar, colocar igual aquelas rodas do Gurgel. Imagina as rodas do Gurgel nesse carro. Meu Deus, ia ficar lindo. Se ficou da hora no Gurgel, já ficou ótimo. Imagina nesse que é de lata. Embora o senhor Amaral Gurgel estava anos muito para frente. Muito para frente. Nossa, bonito, hein? Quem é Elon Musk? Muito bonito. Ninguém. Bom, em quarto lugar aqui agora, o Giovanni Lorenzo de Luna mandou um belíssimo tempo. Um belíssimo tempo. Um dos carros mais duráveis já fabricados. Meu Deus. Ele colocou duráveis assim. Olha o preço. Nossa, dois e meio. Anúncio com direito a dedo na placa e aquele GNV que ele ama, mano. Primeiro, o detalhe. Foi um carro que pegava fogo, né? Não, detalhe. Tem para ouro 16 válvula. Válvula. Não baixo nada mais. Dois pau e meio, velho. Mas também, né? Vai doar o carro. Mano, o dedão lá para tampar a placa. Esse aqui está bonito o dedão. Porra, mas por que você não tirou a foto na rua, meu amigo? Não deve andar, né? Olha lá. Não deve andar. Não deve andar. Olha a quantidade de poeira que tem. Esse carro não anda. Nem o Niva dele lá atrás, parece. Tem um Niva lá atrás. Não, não. É um Sport. É um Sport. É um Sport. De longe. De longe está difícil. Ah, está inteiro por dentro. Está inteiro por dentro. Está bonito por dentro. Olha aí. Difícil ver. Olha o tamanho do podre de massa. Está cheio de podre. E a massa? E a massa? E a massa? Passa de ano por dois pau e meio, mas tem que ver quais são os BOs. Tem muitas fotos aqui. Tem o farol estourado na frente. Tem, parece o farol de esquerda. Está estourado. Ele não tirou foto do cilindro, não vai ter rage, não viu o bagulho. Não tem rage. Vê se ele fala que o carro está andando. Fazer troca da embreagem futuramente. Nossa, ele veio do futuro para dizer para você. Você vai ter que trocar embreagem. Temos aqui um viajante do tempo. Será que ele também tem o Deloria? É o Dr. Ball. É o rapazinho lá no meu dele. Exatamente. Reais, com o documento fazer 170 reais, não possa bloqueio, pouca coisa de funinaria. Tem só um podre com isso aqui de massa. Está tranquilo. Vamos lá. Ai, meu Deus. Obrigado, senhor. Amém. Chegamos. Obrigado. Põe as veinhas batendo palmas aí para nós. Muito obrigado. Você viu isso? Viu. Ele viu isso. Ele viu. Ele viu. Ele falou hoje isso para mim. Velho, o Brasil Automotivo. Um salve para você. Você é um mito. Você é um mito. Parabéns. Eu amo você. Obrigado, velho. Um Chrysler PT Cruiser. É claro com o GNV. Velho, dane-se que esse carro tem GNV. Olha essa foto. Que milagre. Tem um cachorro mijando no carro, tampando a placa. Senhor, parabéns. Muito obrigado. Velho, a gente só tinha visto até hoje um cachorro. Um cachorro. E ele não estava mijando, mano. Esse aqui está mijando no carro. Está mijando no carro na hora. Por favor. Ele está mijando mesmo. Eternizem essa imagem, velho. Editor, dá zoom, mano. Para tudo esse programa. Para agora. Dá um zoom e mostra. Dá zoom. Mostra o cachorro mijando na frente do PT Cruiser. Ele está mijando no carro. Já fez duas coisas. Um, suas necessidades e tampou a placa. Está lindo, né, velho? Mano, eu queria parar a minha vida nesse momento aqui. E ficar sempre nesse momento. Eu fico pensando como que o cara não se tocou. Ou o cara não se importou de botar uma foto do carro dele à venda. E o cachorro mijando no carro. O GNV, mano. Não dá para o cara se importar com muita vida. Cuidado que vai ser carioca. Esse bagulho de GNV é do Rio. O cara vai mandar a gente te matar aqui. Sabe o dele, mano. Eu vou pôr o meu cachorro para mijar na frente do bandido. Aí ele deixa. Aí tudo bem. Então, beleza. Bom, vamos dar as fotos aqui, velho. Beleza? Só um PT Cruiser? Olha lá. Uma gás aí. Colocou um bagulhinho para deixar. Só nem vou ficar bravo nessa, mano. Tá bom, tá bom, velho. Você está de parabéns. Seu carro podia ter cinco cilindros de GNV dentro dele. Eu adoro o seu cachorro, mano. Eu ia gostar muito de você, mano. Aí ele poderia ter tampado. Aqui ele já tampou a placa aqui com um borrão preto, tal. Placa para choro. Foto com o celular em pé. Bagulho super recomendado. Esse carro vinha com roda de liga, KD. Não, pintou. Ou é ferro? Não, é ferro. Roda de ferro. Ficou mais bonito. Parabéns, né? Pior que ficou mais bonito. PT Cruiser, perfeito estado. Nada para fazer. Todo avisado está na foto automático. Em dia, é só pegar e andar com o GNV. Velho, eu aceito proposta. Vamos ver de onde o cara é. Se ele é do Rio de Janeiro mesmo? Eu daria... Rio de Janeiro. Eu daria uma proposta só se o cachorro viesse, velho. Claro, vende o cachorro. Eu levaria ele no rolê só para ele ficar mijando no carro. Mano, temos que voltar nessa foto. Parabéns, velho. Paramos o programa para assistir essa sua foto aqui. Você, tem algum anúncio nesse nível de algum cachorro? A gente já viu bíblia, jornal, o que mais? Pano sujo. Tudo quanto é tipo de isopor. Dedo com unha suja. Só faltou o biruliro lá. Manda aí nos comentários se você já viu alguma coisa parecida, qual foi o pior. E se tiver um anúncio, manda aí que a gente vai ver. E talvez, com sorte, você possa aparecer com uma indicação aí no lista dessa. Bom, em segundo lugar aqui temos o Júlio César. Ele colocou aqui, esse carro eu realmente não teria, velho. Você não teria mesmo? Maré HLX. Maré não gosta de maré, velho. Eu gosto, eu teria. Maré Turbo. Nem o Filipão quer, ainda mais com essa surpresa no porta-malas. Não, mas essa não é Turbo. Não, essa não é Turbo. Essa não é Turbo, é um aspirado. É um HLX. É um aspirado. Mano, olha isso, velho. Teria também. E ó, está sujo também. Está amassado e sujo. Está um tanto, hein? Parado em cima da calçada, mano. É na garagem, a garagem. Ele é dono do bar. É dono do bar. É dono do bar. Em primeiro lugar, o Bolsonaro maconheiro. Nossa, é pesado. É o nome do cara? É o nick do cara. Bom, fala galera, beleza? Esse é o carro para deixar o Felipe feliz. Manda um salve. Ele nem falou o carro que é. Caio, Cayenne V8, GNV, blindada, filho da... Fiz até eco legal. Fiz eco legal. Mano, uma Cayenne, irmão. Eu acho legal, só não é legal ser a GNV, né? Caiu em... Olha só, quase caí na piscina. Quase caí na piscina, velho. GNV blindada. Nossa, seu... Blindada. Deve fazer o quê? Esse balão de GNV deve durar dois dias. Mano, olha isso. Olha isso. Olha lá a solenoide ali. O que é aquilo? Deve ser a solenoide do gás. Meu Deus do céu. Meu, mas foi mais caro colocar a GNV nesse carro do que, sei lá, refazer o motor dele, velho. Ó, kit GNV moderno, hein? 9,5 km por metro cúbico. Por cada metro cúbico. Quanto custa o metro cúbico de GNV? Quanto custa o metro cúbico de GNV? Vocês sabem, hein? Uns 4 real? Obrigado. Vocês são inúteis, velho. Bandilite. É a plateia mais lixo. A gente tem que começar a ter plateia, né? Marti, quanto custa o metro cúbico do GNV? 5. É isso aí. Pronto. Tá vendo? Alguém sabe alguma coisa. É isso aí, galera. Bem. Ai, senhor. Bom, se você quiser ver 10 carros esportivos americanos nessa Cayenne aqui, 10 carros que vende lá, que você pode ter, que é mais barato do que essa Cayenne aqui no Brasil, clica aqui e dá uma olhada. Erros e spoilers para os membros aqui. Bolinha para se inscrever no canal. Ou vai na auto-super-história. Garante seu óleo, seu Minitec e Nanotec. Para com gás! Ou use gás. É esse número de computadores. É isso aí.